O que eu sinto e o que você sente Parecido igual ou diferente Se alguém julga que nunca sentiu Coração bate com o vazio É o meu carregado de sentimentos Por um alguém que tem outro alguém E também percebeu que o nosso amor Não ama ninguém Um amor pra dois corações A conta não fecha É como dois acos tentando Atirar numa mesma flecha Um coração mentindo pra dois Fingindo que ama A gente disputa e é ela que ganha Na hora da cama